This is the rhythm of the night, the night, oh yeah, the rhythm of the night E aí galerinha, beleza? Sensei DC aqui hoje trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez eu vou, nós vamos aqui botar esse MX9 pra funcionar novamente O que que tá acontecendo, né? Vamos ligar aqui da televisão Beleza, televisão ligada Estamos aqui com o cabo da fonte desconectado, né? Vamos conectar ele E olha o que que vai acontecer Acendeu as duas luzes bem fraquinhas A vermelha e a azul, bem fracas Mas não dá vídeo nenhum Bem, de primeiro momento Eu imaginei Que deva ser a fonte Alguns vídeos aí no YouTube Você vai encontrar a pessoa falando que É a reinstalação do sistema Que eles falam também em reinstalação do software Ou da ROM Se for o caso, se for o seu caso Eu não sei se o meu vai ser isso Logo aí a gente vai saber Mas eu creio que não Que a chance disso é mínima Se for o seu caso Eu tenho aí no canal Vários vídeos ensinando a instalar a ROM No caso desse modelo Porque cada placa Tem uma numeração Cada placa ali Quando você abre tem uma versão Então você tem que instalar a ROM específica Da versão da placa Vou deixar aí pra vocês os vídeos Na descrição Linkados Pra vocês verem como faz o procedimento Eu tenho também um vídeo aí do controle Se o seu controle não estiver funcionando Vou deixar também Pra você ver Ou você assiste aí Caso dê algum problema Você já sabe como resolver também Bem, igual eu acabei de falar Eu não acho que seja ruim A maior chance aqui é A fonte de energia Pode ser a fonte de energia Que está conectada no aparelho Ou o próprio conector de energia E pra gente testar isso É claro, a gente vai ter que ter outra fonte Ou Temos aqui dois cabos Esse cabo aqui Ele vai lá na fonte E esse aqui a gente coloca Num carregador de celular Qualquer entrada USB Na realidade saída Que a gente vai utilizar a energia Então esse vai na fonte Esse é um pouquinho mais difícil de encontrar Mas pode ser encontrado Mas temos também O macho macho Que nesse caso aqui meu É do meu HD externo Esse TV Box também funciona Com energia Através do USB E aí você conecta também O mesmo esquema Uma saída USB E a outra No USB Aqui do aparelho Vamos fazer o teste aqui Pra gente ver Se realmente esse problema E se os dois realmente funcionam Galera Mesmo Vocês tomam cuidado Porque mesmo esse conector Sendo igual Do roteador Não é a mesma voltagem Vocês tem que verificar Isso aí Se você pegar um carregador Ver o conector Olha igualzinho Vou colocar Não faça isso Porque você pode queimar A entrada de energia Beleza Então tenha atenção Com relação A energia que passa Na sua fonte Logo logo Vou mostrar pra vocês Fiquem aí até o final do vídeo Eu vou conectar Nesse Samsung DeX Que eu tenho aqui Eu tenho até um vídeo dele No canal também Com o xCloud Logo logo Vou trazer um review dele Isso aqui é o melhor Que qualquer TV Box Que você vai encontrar E aí Vamos ver se vai ser isso Sabia jovem Sabia Fonte Assim A chance De ser O software É muito baixa É possível É possível E aí o pessoal Pega o vídeo E mete o vídeo do software Você vai ter que Travar ele desgramado Pra poder achar O seu software Pra poder instalar Pra no final das contas Se lascar É uma coisa Simples dessa Apenas a fonte E aí você se lasca Todo pra isso Mano Você troca a ROM Às vezes você nem acha Sua ROM original Você ferra sua TV Box toda Por causa de um cabo de energia Pode ser Problema na fonte direta Ou pode ser Até mesmo Cabo partido Tá iniciando Logo logo Eu vou estar postando aí Pra vocês Como fazer um cabo Um conector E uma fonte Pra esse aparelho Só que agora Talvez nós tenhamos Um outro problema Agora talvez nós tenhamos Um problema De ROM Por isso que eu achei Que não fosse ROM Porque quando a ROM Tá com problema Ele vai dar em alguma imagem Vai dar algum sinal ali E nesse caso O que aconteceu Ele travou Bem Já solucionamos O problema ali Da energia Nesse caso aqui Se for problema Da ROM É só Seguir o procedimento Lá de instalação Que eu mostro aí Nos vídeos Na descrição E como eu falei Vamos testar aqui também Esse outro cabo Geralmente isso fala Pra conectar nos trás Vamos conectar nos trás E vamos ver se funciona Pronto Conectei ali Custei de conectar lá Funcionou também Beleza? Então eu vou cortar o vídeo aqui Vou ver se eu consigo Funcionar sem ter que Reinstalar a ROM Vamos tentar o reset aqui Aí tem um botãozinho Dentro do conector ali Do lado do cabo HDMI Você aperta com o palitinho E espera A gente vai tentar resetar Pra isso galera O que a gente tem que fazer A gente vai ter que Desconectar Aperta Olha é com uma mão Só fazer isso Você vai apertar ali E conecta o cabo de energia Custei mas consegui Segura uns 15 30 segundos Pronto Ele entrou na tela de recovery E aqui está Estou sem o controle dele Deixa eu ver se consigo usar O controle Bluetooth Nossa o controle até Não uso faz tempo Por isso que é bom Esse controle serve mais É pra isso mesmo Porque Funcionou e travou Lá voltou Está ruim Porque tem muito tempo Que eu não uso esse controle Deve ter que limpar ele Tem que apontar pra lá Nossa que ruim Tem que apontar mesmo Aqui a gente vai A gente vai lá A gente vai dar Wipe data factor reset Vamos primeiro dar Wipe cache partition Sim E agora Vê se volta Aê tudo bem Aê tudo bem Avortou Bambu Nossa foi rapidão Eu coloquei o celular ali Pra ver Avortou Então foi só resetar Só que agora a gente tem Um grande problema Vai ter que instalar Tudo de novo Mas Nesse caso Nós não Precisamos É Instalar Novamente Também não sei se vai trava Vamos ver né Se trava ali Aê tudo bem Não é que deu certo Turma Não precisou formatar Nada Vê era só energia Estava corrompida A gente fez a Vamos colocar aqui O português O que eu estou usando Esse aqui Cadê o português pra nós Português do Brasil Configurar aqui A gente dá as considerações finais Viu É galerinha Aquela parte ali ó Do network Na hora que eu Passei correndo por ele Porque Quando chegava nele Parece que ele ia ligar o wi-fi Ele Desligava Reiniciava Vamos ver se a gente consegue terminar aqui E ver se o wi-fi funciona depois né Enfim galerinha A saga teve seu fim Agora está funcionando Qualquer outra pessoa O que ela ia fazer Pegar o tvbox Pô Está com problema aqui Na minha rua Não vou lá formatar né Mas Sensei aqui Manja um pouco Dos paranauê E pensou Por um Pequeno milésimo De segundo Nos devaneios Com relação A energia Por que? Pô Ele está reiniciando Na hora de ligar o wi-fi A grande chance E um filho de corno Tocando um funk Que ainda está passando Na minha casa Vá Vagabum Enfim O que acontece Pô Se eu ligo o wi-fi E ele desliga Pode ser falta De energia Porque você está ligando Mais um módulo Na placa Você está demandando Mais energia Para a placa E se ela falta Logicamente Ela vai desligar E reiniciar E foi justo isso Vou mostrar para vocês Aqui Eu fui lá Peguei uma fonte De celular E conectei Direto aqui No USB Na parte de energia E por que isso? Porque a amperagem Passada pelo USB Do Samsung DeX Ou provavelmente De várias portas USB Que você ligar aí Vai passar Uma amperagem Bem menor Do que você vai conseguir Com um carregador E isso também depende Do carregador Aquele é um carregador De um Xiaomi Que eu tenho ali Com dois de amperagem E se nós viermos aqui Na fonte Do TV Box É só a gente Se atentar aqui Dois amperes Então o que eu falei Você precisa De uma fonte De cinco volts DC cinco volts Dois amperes Beleza? Talvez um Seja o suficiente Eu não sei Você vai ter que fazer o teste Mas é muito provável O melhor mesmo É você conseguir Um de dois amperes E está aí Funcionando Sem precisar De computador Mas Deixei aí na descrição Os vídeos Caso você Tenha problema Com a firmware Do seu aparelho Com a ROM É só você Dar prosseguimento Nos vídeos Que é muito prova Que você consiga Se não for nenhum Desses problemas Galera Aí ó Sua placa Pode ter sido condenada Ou vai ter que levar Para um técnico Aí mesmo Beleza? Espero que tenham gostado Depois aí Eu vou ter que fazer Um cabo Um cabo USB A gente vai Fazer um vídeo Fazendo cabo USB Depois Então já se inscreva No canal Talvez quando você Veja o vídeo Se não tiver Se inscreva aí Deixa aquele like Aguarda aí o Sensei Trazer novos vídeos Valeu turma Fui Tchau 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 Tchau